No Radar Vascaína está de volta, eu sou o Edinho RJ. Bom dia para você, tudo bem? Eu queria pedir em primeiro lugar, caso você ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like ou seu dislike e também comente. Mas vamos conversar um pouco sobre os assuntos do vídeo de agora de manhã. Também quero te convidar para participar da enquete do canal, vá aqui na aba comunidade e participe. Tem duas perguntinhas lá para você, só você votar sim, não ou talvez, né? E aí você deixa seu voto e também se quiser pode comentar. O No Radar Vascaíno também está no Instagram, arroba No Radar Vascaíno e também no Twitter, arroba Radar Underline Vascaíno. Eu também peço a você que colabore, caso seja possível, se tornando um membro do canal. Aqui embaixo tem o botãozinho Seja Membro e se você puder dar uma força, eu agradeço. Bom, amigos, vamos começar o nosso giro aqui de notícias. Começando com Vasco Informa, que protocolou ofício na CBF, protestando contra a arbitragem do jogo contra o Bahia. Segundo a informação aqui de Gabriel Rodrigues, a fonte, deixa eu ver quem é, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, o Twitter ou Almirante, a diretoria do Vasco entrou com um ofício na CBF pedindo explicações do jogo contra o Bahia. Aqui está escrito que o Vasco protocolou o ofício assinado pelo presidente Jorge Salgado, apresentando protesto contra a atuação da equipe de arbitragem Ivar da CBF no confronto contra o Bahia, solicitando reunião com a Comissão Nacional de Arbitragem da Entidade. Olha Engraçado que Esse ofício Não apareceu Né O Vasco protocolou Mas Não tem nenhuma Nenhuma Foto aqui desse ofício Só tem aqui Uma situação aqui colocada Os lances em questão Mas não tem Nada informando Realmente um papel protocolado Ou um papel timbrado Do clube de regatas Vasco da Gama É aguardar Para ver Também está rolando aí uma situação Na CBF Que parece Deixa eu beber uma aguinha Aqui para a garganta Parece Que a CBF está estudando O Campeonato Brasileiro de 2021 Com 24 clubes Até onde isso é verdade A gente não sabe Mas que está rolando um papo aí De que de repente Ninguém vai ser rebaixado E que em 2021 O Campeonato terá 24 clubes Está começando a subir Esse cheiro aí Agora se vai ser verdade Vai depender Um outro assunto Que eu quero tocar aqui com vocês Antes de falar de política É que Alexandre Pássaro Avalia a permanência De seis jogadores Para a próxima temporada É O Alexandre Pássaro Agora resolveu analisar Se vale a pena O Vasco continuar com Vinícius Lucas Santos Tiago Reis Igor Catatal Ulisses E até mesmo O Neto Borges Esse que tem vínculo com o Vasco Até o meio do ano São pendências Que o diretor Alexandre Pássaro Vai analisar Com calma Ah E ainda ele disse Que tem chances De alguns deles Saírem em 2021 Sejam em definitivo Ou em empréstimo Para pegar Mais rodagem É Parece que O pessoal está O Pássaro está querendo Fazer ninho Em São Januário É Aguardar Para ver Agora Uma outra notícia Aqui rápida É que o presidente Eleito pela justiça Jorge Salgado Testa positivo Para a Covid-19 A informação Foi dada Na segunda-feira E disse assim A matéria Neste domingo 31 de janeiro O presidente Jorge Salgado Testou positivo Para a Covid-19 Jorge Salgado Encontra-se Assintomático E continuará Exercendo as funções Da presidência Do Vasco Da gama Direto da sua casa Onde cumpre Quarentena Seu vice-presidente Gerais Seus vice-presidentes Gerais Carlos Roberto Osório Primeiro vice-presidente E Roberto Duque Estrada Segundo vice-presidente Ficarão responsáveis Ficarão responsáveis Pela representação Externa Do clube Até que Se complete O período De quarentena Do presidente O Vasco Da gama Já adotou Todas as medidas Cabíveis Para que os funcionários E pessoas Que tenham tido Contato Com o presidente A partir da última Quinta-feira Dia 28 de janeiro Sejam informadas Do protocolo Sanitário A ser adotado É Parece que O que Já estava ruim Pode ficar pior Osório Presidente Em exercício Do Vasco Parabéns Bom Agora vamos entrar Na parte política E essa minha garganta Não está mole Vamos entrar Na parte política Jorge Salgado Ele solicitou Que o pedido Do solidariedade No STF Em favor De Levenciano Seja Rejeitado É Meus amigos É isso mesmo Eles estão Correndo atrás Né E estão tentando De tudo Evitar Que o Leven Assuma O clube Segundo O Expresso 1898 Lá no seu Instagram A petição Do presidente Junto ao STF Abre aspas Seja em razão Da ausência Dos requisitos Autorizadores Seja por conta Da manifesta Perda de objeto Barra fato Consumado Vírgula Seja pela inércia Do partido Solidariedade O requerimento Liminar Deve ser Prontamente Rejeitado É Meus amigos Eles estão pedindo Que o ministro Rejeite A situação Lá Da DPF 780 É Muita Cara De pau Você Vendo Aqui As Os requisitos O teor Da petição Tem uma parte Que está escrita Assim Em letras Garrafais Após Decisão Da justiça Salgado Promete Aí abre Axtra Olhar Para o futuro Fecha aspas Do Vasco Levem Garante Não recorrer É Rapaz Os caras Estão Que estão Pedindo Aqui Tem aqui A assinatura Dos advogados José Roberto Castro Neves Do Roberto Duque Estrada Do Marcos Pitanga Ferreira E do José Cândido Bulhões Pedreira E também De Paulo César Salomão Filho É Rapaz E aqui No final Da petição Que foi entregue Agora no dia Primeiro de Fevereiro Tá assim Assim Seja em razão Da ausência Dos requisitos Autorizadores Seja por Contra Da manifesta Perda De Objeto Ou Barra Fato Consumado Seja Pela inércia Do Partido Solidariedade O requerimento Eliminar Deve ser Prontamente Rejeitado Por Vossa Excelentíssima Ou Por Vossa Excelência É Rapaz Pra Quem Não Estava Tão Preocupado Assim Eles Estão Movendo Os Paulzinhos Para Tentar Alguma Coisa Lá No STF É Esperar Pra Ver O Que Vai Acontecer Tem uma Parte Aqui Que Diz Assim Desde O Dia 22 Do 1 A Cautelar Requerida Pelo Solidariedade Perdeu Sua Utilidade Prática A Própria Inércia Do Partido Político Em Que Se Em Resignar Contra A Aí Vem Aqui Uma Palavra Em Presidente Luiz Fux Que Rejeitou A tutela Liminar Em Meados De Janeiro É Característica Da Perda De Interesse Aqui Só Que Eles Esquecem Que O Ministro Luiz Fux Em Plantão Ele Não Quis Julgar A Causa Certo Então Ele Passou Para O Relator Que É O Ministro Dias Toffoli Por Isso Que Não Foi Julgado Ainda Porque O STF Voltou Ontem Aos Trabalhos Portanto Meus Amigos Essa Decisão De que Vale Ou Não Dia 7 De Novembro Ela Pode Ser Dada A Qualquer Momento É Só Aguardar E Aí Vamos Ver O Que Vai Acontecer Se Essa Diretoria Que Está Querendo Assumir De Vez Vai Ficar Ou Vão Ter Que Levantar Né A Busanfa Lá Das Cadeiras E Sair Do Vasco Vamos Ver Como É Que Vai Ficar Isso Agora Para Encerrar O Vídeo Está Tendo Uma Grande Polêmica Com Relação A Essa Terceira Canisa Do Vasco Que Segundo Informações O Tema Seria LGBTQIA Mais Segundo Pesquisas Feitas Pelo NET Vasco Por Enquanto Tem Um Total De 22 202 Votos A Pergunta É Você É Favorável A Que O Vasco Lance Uma Camisa Em Pro Da Causa LGBTQIA Sim 52 15 Ou 47 85 10 624 Votos Totalizando Os 22 202 Não São Favoráveis A Confecção Dessa Camisa Aí Eu Pergunto Para Você Você Acha Válido Essa Terceira Camisa Sem Pro Dessa Causa Do LGBTQIA Deixe Aí Seu Comentário Vamos Debater Sobre Esses Assuntos E Eu Conto Com Você No Radar Vasco Volta A Qualquer Momento Um Bom Dia